Que o mundo olhe e note algo diferente No meio da congregação cheio de crentes Estamos reunidos como um povo fiel E o som que emitimos é o som que vem dos céus Filhos profetizarão, jovens terão visões É o derramar do Espírito em nossos corações Filhos profetizarão, jovens terão visões É o derramar do Espírito em nossos corações Queremos fogo, fogo, fogo Derrama glória, glória, glória Vem com tua graça nos encher Queremos ver o céu descer Incendiar este lugar Ah, Senhor Derrama teu fogo, Pai Sobre as nossas vidas em nome de Jesus Estamos reunidos como um povo fiel E o som que emitimos é o som que vem dos céus Filhos profetizarão, jovens terão visões É o derramar do Espírito em nossos corações Filhos profetizarão, jovens terão visões É o derramar do Espírito em nossos corações Queremos fogo, fogo, fogo Derrama glória, glória, glória Vem com tua graça nos encher Queremos ver o céu descer Incendiar este lugar E cumprindo-se o dia de Pentecostes Estavam todos reunidos no mesmo lugar E meio vento e veemente encheu toda a casa E foram vistas por eles línguas repartidas Como de fogo que pousava sobre cada um deles E todos foram cheios E todos foram cheios Cheios, cheios E falavam em outras línguas Do Espírito de todo dia E eu creio que vai acontecer aqui Que vai acontecer aqui Eu vejo línguas repartidas como os de fogo Eu sinto a igreja vivendo renovo Eu vejo línguas repartidas como os de fogo Eu sinto a igreja vivendo renovo Eu vejo línguas repartidas como os de fogo Eu sinto a igreja vivendo renovo Eu vejo línguas repartidas como os de fogo Eu vejo línguas repartidas como os de fogo Eu sinto a igreja vivendo renovo Queremos fogo, fogo, fogo Derrama glória, glória, glória Vem contra a graça nos encher Queremos ver incendiar este lugar Vem contra a graça nos encher Queremos ver o céu descer Incendiar este lugar A tua graça, a tua presença A tua graça, a tua presença Obrigado.